A polícia francesa iniciou neste sábado uma caçada humana em um hotel e bar de Paris em busca de Luca Rocco Magnotta, um canadense de 29 anos que está foragido. O ex-ator de filmes pornô é suspeito de matar em Montreal um estudante chinês, filmar seu desmembramento, publicá-lo na internet e ainda enviar partes do cadáver pelo correio. As autoridades internacionais acreditam que ele embarcou em um avião para a França no dia 26 de maio. Magnotta também é suspeito de perseguir o primeiro-ministro canadense Stephen Harper segundo uma ordem de prisão publicada neste sábado pela rede CBC.